Se você acompanhou as eleições de 2020 e 2022, provavelmente você se lembra das chamadas candidaturas coletivas. Mas se a memória falhou, ou você nunca ouviu esse termo, a gente te explica. As candidaturas coletivas são feitas por grupos de pessoas que se juntam numa mesma chapa e que, se eleitos, representam um único mandato parlamentar. Ele é dividido entre várias pessoas, sem hierarquia na hora de tomar decisões. Os mandatos coletivos são sempre para os cargos legislativos, ou seja, vereadores, deputados estaduais e federais ou senadores. Na hora de votar, porém, o nome de somente um dos representantes é escolhido para aparecer na urna. E o objetivo principal é ter candidaturas mais diversas e plurais, atendendo assim várias pautas dentro de uma mesma chapa. Em 2020, foi registrado o maior número de candidaturas coletivas para os legislativos municipais, 313 no total, segundo a pesquisa, as candidaturas coletivas nas eleições municipais de 2020. No pleito seguinte, de 2022, nacional e estadual, foram 218 iniciativas coletivas que disputaram uma vaga, 70 para a Câmara dos Deputados e 136 para as Assembleias Legislativas e 4 para o Senado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral levantados pelo Poder 360. E a Agência Moral também levantou dados na época sobre as candidaturas coletivas de São Paulo, tanto para deputado estadual, quanto para deputado federal. Porém, este tipo de candidatura está correndo risco de deixar de existir ainda esse ano. Em setembro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou uma mini-reforma eleitoral que pode barrar a existência de novas candidaturas coletivas. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado até 6 de outubro de 2024 para poder entrar em vigor ainda nas eleições deste ano. Algumas das críticas ao modelo são que membros do mandato podem discordar entre si sobre alguma pauta específica, o que pode dificultar o andamento de projetos e leis. E até mesmo haver rachas completos dessas candidaturas causando praticamente o fim delas. E o que você acha? Já conhecia as candidaturas coletivas? Já votou em alguma delas ou pensa em votar?